Do outro lado não? Do outro lado? É, depois de 14 anos Então é ready tá aí a pipoca com cerveja Oi pessoal Oi pessoal Oi gente Oi gente Oi gente Quer correr da câmera? Não Eu vou sentar lá Lopes fica aqui Eu sou o narrador Oi pessoal, boa tarde Vamos fazer uma Vamos levantar a pauta Vamos levantar um pouco a pauta Quer colocar aqui? Vai fazer Eita Eu faço Vamos lá Eu faço Tu faz uns toques Manda para mim Que eu boto no foco na sua página Não, gravar todos ficam gravados Todos são no canal do YouTube Certo? Bom, acho que a gente tinha que acompanhar Quer abrir o trelo Acho que a melhor coisa a gente vai fazer Porque a gente não tava fazendo isso roteiramente Acho que agora a gente tá num fluxo contínuo Mais calmo E eu acho que é mais das informações de como é que foi essa semana É, exatamente Olha, 15 minutos atrás Antes de vocês chegarem É porque o professor que não tava dando aula Às 17 horas pra Carlos e Pedro Voltou E aí ele tem aula Aí eu pedi pra ele passar aqui Então 15 para as 5 ele passou aqui E me mostrou o ambiente Então das 5 escolas 4 escolas já estão todas montadas Os materiais são lá Eu pedi pra ele me inscrever Logo que ele tá participando Tá certo? E Só tem um pequeno problema Uma pequena limitação Que é quando um enunciado da questão tem uma figura Aí eles colocam um link E esse link não é o editor Não é um texto rico E aí fica um link lá que não é clicado Só é só colocar No texto rico Com o editor e o link do cara Tem que trocar Então a caixinha da É porque isso a gente vai ter que usar outra ferramenta Eu tava tentando fazer isso também hoje É, mas foi a única limitação No resto é tudo tranquilo Mostra aí, Lopes Bota aqui, Lopes Bota aqui, bota aqui pra gente ver todo mundo aqui Relaxe, rapaz Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Não, não, não Não, não Tô falando a questão que tem imagem Que ele quer Não, mostra pra gente um link Que todo mundo olhe aquilo Mostra aí os ambientes todos Pronto, eu comecei pela escola Bernardo Vieira Eu me sentei com a técnica de português Pra verificar qual é a ordem que eles pensaram Porque infelizmente o dia zero Aconteceu um acidente com ele E ele vai ficar ali uma, dois meses ausente Meu Deus Ele, no esferiado do domingo pra segunda Ele caiu da bicicleta e Onze Aí pronto Aí ele tá me repassando Algumas atividades dele Ah, quando foi? Foi Foi, foi Foi Na semana Ele tava pro filho dele Ele caiu Aí o menino não caiu Ele foi E caiu Aí eu tô me virando lá pro pessoal de português, matemática Tô verificando o que é que falta de gravação Inclusive, tá tudo com ele Tava na máquina dele O software tudo instalado Tinha duas pessoas lá pra gravar Eu não consegui Porque eu não tinha o software também E tinha que conversar com ele quem que faltava Entendi A única coisa que tá faltando hoje Pra que eu possa colocar no ambiente São os vídeos Porque na máquina dele Ou ele se coloca no drive Ou no próprio canal que ele tem no YouTube Que ele gravou É Que aí a gente volta Aí eu pronto Então, a de português que eu criei A única dificuldade foi a Escola Bernardo Vieira Pela ordem que eu segui pela aula alfabética A turma A A ordem que eu escrevi foi essa Primeiro o vídeo Que o vídeo vai falar sobre o tópico No caso aqui, português, procedimento e leitura Depois a atividade Depois um fórum de discussão Um fique ligado Que são dicas E por último um simulário A única dificuldade foi no simulário Porque no simulário são dez questões E as dez questões que eu recebi Três existiam figuras E aí foi que Ela se preocupou com isso Porque numa plataforma que ela trabalha Não sei qual foi Ela deu a preocupação de colocar o link Porque o aluno Ele não vai conseguir se ver mais Ele ia brincar Outra opção é que ela colocou em PDF Porque o aluno verificaria a prova E depois só faria Fazia a postagem de gabaritagem E ao que vai sendo incluído Perguntei Se a gente colocaria tudo em PDF Ou colocaria as três questões Ou as questões que tiver em PDF Ou que tiver imagem Colocar em PDF Tá bom Mas aí eu queria verificar Se vocês acharem melhor Se você só tem três Pode usar as sete Dentro do Certo Ok A prova original é essa aqui Essa aqui Por exemplo A questão número cinco Seis e sete A cinco A seis e a sete Tem figura Figura Cinco e seis Tem figura Aqui Uma sugestão Você pode colocar Dá para separar cada questão Um arquivo Aí tu coloca intercalado Tá Bota a volta e vai anunciar E ele depois para responder Para não ficar no PDF Mais longo Assim Pronto Aí eu vou verificar Que com eu Falei esse procedimento Isso foi português Matemática que vai ter mesmo É Matemática que vai ter mais Que eu aproveitei Porque quem estava lá A equipe de português Vou ter que contar com ela Para me ajudar E de matemática Vou ter que estar me reportando A Gesiel O que está sendo feito O que já foi feito Mas o português Está bastante avançado Entendeu Quase todos os quatro módulos Tem um ou outro para gravar Matemática Porque estava tudo realmente No nome de Gesiel Mas também tem bastante coisa aí Eu fiz uma visita No Alto dos Guararapes Tu está indo Nas cinco escolas Eu fui Eu combinei com Com Carlos Por Carlos morar em Camaragilha Ele foi Ele foi em Santa Polônia Que eram onze alunos apenas Ele combinei com ele Ele foi lá à tarde E eu fui para o dos Guararapes Passei lá amanhã Estou vivo No início da tarde E fiz os alunos Do turno da manhã Cinco da noite A gestora me enviou Que de certa forma Eu tenho trabalho mesmo Na meta Não está fora Ora eles vão à escola Ora na Metro Sul E aí eu coloquei para a gestora Chefe da UDE Que para acelerar o processo Ele iria nas escolas E também se houvesse necessidade Depois para desconhecerem a plataforma E tal E eu pensei dessa forma Eu estava ansioso Eu estava ansioso Eu estava ansioso Realmente Porque não estava conseguindo ver a cara dela ainda Você sabe porquê Você sabe porquê Eu estava vendo a cara dela A gente está com uma instância De desenvolvimento Para colocar a instância de produção A gente tem que pagar muitos serviços E pagando em dólar Em dólar de 4 reais Certo? Então a gente estava discutindo internamente Se ia fazer essa ligação E a gente entendeu Que dá para tentar fazer ele funcionar em produção Por isso que essa semana a gente nivelou Porque a gente Mas a gente vai continuar trabalhando Com o país, Zé O Carlos pegou a lista dos alunos Só que faltou um e-mail Não fez? Ah, você já viu também Faltou matrícula É, faltou matrícula Faltou matrícula Uma pergunta que eu vou fazer também Que aí eu quero acompanhar Eu vou acompanhar também a planilha Que a planilha tem que estar totalmente consistente Ele tem que ter os dados dos alunos Que ele possa entrar em contato Veja Nas que eu verifiquei Não sei qual foi a escola Que aconteceu Pode ser que tem escola Que realmente não tem informação de nível Informação de matrícula Eu não estava sabendo Aqui não tem informação nenhuma Eu não estou em casa não Eu não estou em casa não Estou fora de casa Estou na Federal Estou na Federal Estou na Federal Estou na Universidade Em casa Vou trabalhar A escola Estou aqui É Descyscy Ou a escola Estou empolgada É A escola Qual o que eu gosto É enable ligar isso agora então a gente está utilizando o módulo de desenvolvimento certo então isso é para alinhar a comunicação outra coisa o que você entende como administrador é suficiente o que você tem aqui eu quero ser administrador eu acho que eu me coloquei de duas situações eu poderia ter me colocado não, era assim o seguinte era porque quando o Gesiel estava lá presente constantemente e aí logo como é que está usando o tom lá e como ele está eu tinha mostrado aquela outra anteriormente e também tinha situação que era para a gente ter lançado semana passada mas aí houve uma notícia boa que foi o adiamento da avaliação de 3 a 3 vai ser de 9 a 20 então a semana que a gente perdeu seja por informações que a gente não tinha ou seja por alguma situação de desenvolvimento da plataforma aí a gente tinha convidado na reunião de sexta-feira para que nessa quarta a gente fizesse esse processo com os alunos que já estivessem dentro porque tem várias escolas que estão todos os dados por exemplo a escola Zequinha Barbosa todos os alunos têm matrícula nome e e-mail todos os dados mostra aí para a gente outra coisa que eu ia perguntar que é acompanhar o cadastro na planilha aqui ó eu uso o responsável por tudo eu vou perguntar para ele Carlos e Pedro estão alimentando mas nesse formato não está legal não porque a gente criou uma planilha aqui ó matrícula nome do aluno dado a nascimento sexo e e-mail são as informações necessárias pode ver que está totalmente preenchida legal agora tem uma planilha que a gente criou para centralizar tudo essa aí essa é de monitoramento que é o que ele fez ele olhou em cada escola quem tem e-mail e quem não tem entendeu foi isso que foi feito mas a escola Zequinha Barbosa eu verifiquei ela é Barreto sim ela não mas isso aqui é aluno transferido é que está desatomizado não é aluno destransferido aqui essa escola é a escola que está 100% vai para baixo mas são 5 escolas sim mas aí o que é que eu tenho falado que a gente trabalhasse com essa escola que a gente já tem os dados completos e a gente iria alimentando na medida que fosse chegando para não esperar porque são o que 600 alunos para que a gente espere que chegue a gente vá colocando para dentro mas nessa então essa aqui está desatomizado nessa planilha não porque aqui todos estão sem e-mail não, não está dizendo e-mail não enviado não enviado não enviado porque ele não cadastrou no caso não enviou entendeu mas é necessário saber qual é o gênero qual o que? o gênero para que bota ele só porque vem no CIEC essa informação entendeu então o que é necessário para cada um de nós é a matrícula o nome dele e o e-mail pronto vamos deixar clarenhada certo vamos esclarecer cada vez mais nossos papéis tudo bem o papel de manter essa planilha aí é desse time Lopes, Carlos e Pedro entendesse? os meninos para te apoiar certo e você fornecer essa informação para facilitar esse acesso agora uma outra coisa outra aqui só que por exemplo outra escola que pelo próprio monitoramento a Nathanael Barbosa também pelo que está aqui no monitoramento ela está está completa massa está entendendo? eu não tinha nem verificado essas situações aí mas eu já sabia que existem escolas que estavam completas algumas incompletas e duas no caso duas não existe informação que era a Alta dos Guararapes e a Santa Polômbia está faltando uma coluna que é se eles já estão com o perfil criado no Opingidor se já se cadastraram coloca na Alta aí para a gente monitorar também se tem e-mail e se já se cadastrou no ambiente isso é está legal? inclusive está confortável para você inclusive o porquê dessa preocupação poderia ter usado digamos que não fosse administrador porque administrador a gente sabe que o Ives é que faz esse trabalho mas seria no sentido de monitorar no sentido de acompanhar e se for também necessário ajudar no cadastro de alunos na colocação de material é nesse sentido aí para a gente poder utilizar o processo mas você está com esse não estou com esse perfil está suficiente tranquilo está suficiente podia ter me expressado acho que o entendimento é como se eu dissesse não eu quero agora me ter o poder de fazer cuidar da coisa sozinho não é no sentido de colaborar porque eu é angústia você está na frente lá da turma inclusive você está confortável agora agora estou confortável porque agora a gente está realmente podendo contribuir e vendo a coisa entendeu beleza está tranquilo o que é que ficou combinado pela mensagem que Alex enviou que os meninos vão fazer os estudantes e eu fazer os professores os professores técnicos eu já fiz não fiz o cadastro peguei as informações já dos técnicos peguei hoje os professores de reforço escolar de português e matemática conversei com a gestora a minha chefe para que só fizesse dos professores regulares de português e matemática após uma consulta porque ficou desfazida a mobilização porque não adianta cadastrar ele e não acessar vou ligar para cada gestora o gestor conversar quais são os professores de vocês de português e matemática do terceiro ano ensino médio que vá se envolver nesse processo manda o nome dele matrícula, e-mail para que eu possa fazer o cadastro e acompanhar o aluno tem uma aba aí para os professores na família ou não é necessário? criar a aba não, eu criei eu criei uma aba chamada e-mail dos técnicos e vou criar uma aba e-mail dos professores de reforço e separar professores efetivos aí eu fico responsável pelos professores e técnicos e no caso dos meninos a gente ficaria com os estudantes eu tenho outra dúvida depois que eu der conta dos técnicos e professores não tem nenhum problema a gente se combina ó, Lopes fica com as turmas da tal escola entendeu? e a gente vai colaborando fazendo com que todo mundo já tenha os dados e seja lá dentro Lopes e as visitas e o acompanhamento e o suporte nas escolas tu pode fazer? eu posso fazer posso agora é porque o meu papel lá na regional seja essa plataforma ou seja outra plataforma que eu fosse utilizar seria meu trabalho lá seria meu trabalho lá e casou realmente porque a chefe da UDE ela também todo mundo está muito entusiasmado com o programa a gente também vamos estabelecer com o momento o seguinte no final eu queria que você fizesse sempre relatos certo essa semana fiz essa visita não sei se você está fazendo acho que eu já pedi para tu fazer isso foi, você pediu inclusive quando eu ia sair de lá eu liguei para te dar foto fazendo processo de cadastramento mas aí eu retorno eu combinei com a gestora da escola para retornar lá e aí quando eu vou fazer novamente só porque no final a gente faz uma prestação de contas terminando isso aí a gente vai fazer com a sua pessoa um projeto de extensão vamos criar um projeto de extensão que vai envolver a certificação de empresas vai envolver a certificação de professores a premiação de pessoas que tem contribuição então a gente vai fazer um projeto de extensão de um ano onde as várias ações de mobilização da comunidade vão estar no guarda-chuva desse projeto fluxo contínuo é tranquilo é só mandar e aí a gente vai ter certificados prêmios prêmios uma coisa oficial da UFPE para oficializar esse movimento até esquentando os motores e aí é ótimo que você está aqui do lado então o teu papel está claro e tem uma como eu já disse a você tem outras perspectivas lá a gente tem que focar nas 5 escolas nos 600 alunos ele está doido para o talento nos 600 mil alunos vai chegar não existe o seguinte é o que eu já falei tem o pessoal da CEPLAG não vou aderir a cara mais mas tem o pessoal da CEPLAG que é responsável pelas duas regionais existe também o pessoal o próprio pessoal técnico lá tem outros projetos existe um professor que conversou com você para a faculdade de Moeiro ele queria vou conversar com o Alex eu disse a ele a gente está focando nas 5 escolas e depois a gente pode pensar pode pensar nisso pire foto dessa faça diário dessas visitas esforço dos meninos conta essa história bem direitiva a gente vai fazer um belíssimo relatório vou mandar diagramar aí quando a gente sentar e também a Carla não sei se ele chegou a virar também é, dá por causa da gente quando a gente terminar que fizer o relatório a gente dá o próximo passo certo é tempo também que a gente domina a tecnologia lá quando for para 10 mil alunos a gente não pode estar em modo de produção porque o modo de produção a gente não sabe quando as pessoas vão aumentar e ontem o governo lançou o programa de Pasterio ou não mas é mais uma iniciativa na questão de negócio tecnológico que a escola é conectada eu passei com o Instituto Ailton Senna mais outra entidade que eu não lembro qual é e tem tudo a ver com essa história e e vamos lá eu não sei qual plataforma não, mas acho que eu não sei que a visitada deve ser própria eu acho que o pessoal vai lá nessa escola conectada e consegue vídeos materiais lá e uma outra coisa é a própria Secretaria de Educação Integral que são 300 escolas queria a experiência que foi feita que a Metro Sul é lá a regional que eu estou trabalhando lá colaborando é a única que tem utilizado usou o curso que foi geogérico professores de matemática foi muito bem acerto queria confessar esse estudo pelo estado todo então a gente com essa iniciativa aqui existe um salto para o maior a gente tem que focar mais sim em qualidade e tudo mais e depois com essa perspectiva também antes de escalar a gente tem que ter uma comunicação perfeita entre nós e o processo a gente está há três semanas certo então a gente ainda tem muito ruído de comunicação as mensagens que tu passava para a gente era fogo amigo só me fala Diga Cláudio tudo bem Cláudio a reunião ou a semana ou a semana universitária não a semana universitária não é agora não vai ser 27 de novembro é novembro tranquilo? manda-se na cozinha final de semana está garantido todo final de semana eu não conheço não porque trabalho com uma pessoa de AD I built é de AD é de AD é e uma parte duas pessoas 33 barras 33 barras você conhece barras? barras 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 é nove 27 de novembro é do meu? é do meu? é do meu zero mais alguma coisa? é do meu é do meu 10 a meio-dia 27 de novembro 10 a meio-dia o que é? é do meu é do meu não é do meu anymore eu built it it was partners mas qual é o nome? Lightning tá bom semana que vem eu te ligo é porque eu estou em uma reunião aqui na Federal aí depois que eu não vou falar com tanta atenção tranquilo? boa viagem aí bom trabalho então 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 tá bom tá bom então muita coisa muita demanda é é é claro o nascimento do programa você já deu linda? é porque a pessoa que estava na semana lá da UPS essa semana era na UPS tá bom aí realmente pode tá aquilo lá é mas de cidades inteligentes aí vê que a gente pode depois né? você seria isso aí porque tem essa questão aí da parte também educacional é isso aí é você é mais tem mais fumaça do que o futebol é você viu lá na redação foi? na Bienal vi os caras querem consertar o céu eu vi eu vi na Bienal você estava lá eu estava não ele foi lá para a gente colaborar com não fechou parênteses a gente estava falando de então esse acompanhamento das 5 escolas tá indo bem tá bem né? tudo bem em relação a isso é porque veja a escola dos Guararapes é caminho meu praticamente eu ando muito por ali a Bernardo Vieira é a escola que fica no centro do Jaboatão também fica próxima de mim as mais distantes inclusive existe um carro lá de expulsão ou posso usar o meu ou posso usar da própria regional os técnicos por exemplo segunda-feira se por acaso não tivesse sido feita a Santa Polônia já existe uma formadora ali uma técnica de português já disse olha eu estou indo para a Santa Polônia segunda-feira tarde se ele não fez eu faço esse trabalho mas existe existe toda essa cooperação também então a gente começou a transferir conhecimento já está autônomo está ganhando autonomia inclusive é tudo empolgado querendo fazer seus vídeos material olha o material está em dia eu só estou faltando isso a preocupação está tudo direitinho realmente o pessoal está muito o que é isso? o que é isso? o que é isso? uma coisa que eu vi muito lá na secretaria é que o aplicativo Móvel vai fazer muito sucesso é em 2016 então depois da disciplina entendeu? a gente vai fazer calmamente a instalação aqui aqui os professores ficaram babando quando eu fiz a apresentação então e outra coisa eu tenho um artigo pronto com toda a história do desenvolvimento foram três trabalhos de graduação duas dissertações de mestrado por trás desse aplicativo tem todos os sketchs dele está certo? e não foi publicado ainda com essa experiência aqui de 500 alunos no começo de 2016 se você quiser está certo? a gente pode a várias mãos relançar essa publicação está certo? para mandar para um transaction aqui na América está certo? para convidar que é um pouco do ganho que a gente pode ter essa comunidade de software livre acadêmica não sei exatamente qual é o teu tema de tese que a tua dissertação o tema é a parte de lógica de organização é bem específica é certo mas posso falar sobre a outra pessoa a gente definiu hoje o grupo que eu participo a gente definiu as habilidades eu estou com a parte de migração do código para um ambiente novo e escreveu um repositório novo um aliado que está lá e ele vai chamar isso a gente estava vendo porque eu não sei se existiu a documentação dos links do serviço que ele usava lá no aplicativo do mobile porque eu estava vendo que eu consegui rodar aqui eu tenho o contato do desenvolvedor se você precisar o próprio contato por exemplo eu consegui enviar mas ele não consegue achar o link e nem com o link da OPE ele vai para a página certa eu acho que tem um link principal não é o Redo.com.br não que eu estou procurando é mas assim eu alterei para o Redo.com que veio para cá Open Redo aí ele não conseguiu encontrar ainda eu acho que tem onde avisações próprias que deve ter documentado no lugar eu te mando contato é Thiago Araújo certo que foi o cara que desenvolveu muito legal é o cara do que está no ITDD não é? o Thiago Soares do 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 a gente está fazendo essas alterações mas acho que não dá para se meter no esse âmbito para o Americano porque tem muito código antigo muita referência ao Redo e tem alteração que a gente vai fazer agora que é de nesse âmbito você pode escolher assim, a ideia da cadeira é a gente deixar menos trabalho para o ano que vem, mas ainda tem muita coisa para ser feita, sabe? Eu acho que é até o final do ano, não dá para se meter para logo, simplesmente, porque tem muita coisa até ao ano. Não, eu imaginei, eu imaginei que é 2017, mas o final todo é só para... É, porque está bem instalado no ano passado. E, tipo, como é um projeto meio antigo, dois ou um, sei lá, três, por aí, tem umas bibliotecas antigas, umas coisas que estão muito passeadas, que a gente vai precisar de uma... É, dá um para deixar bem atual. Aí, uma coisa que a gente está precisando e a gente pode precisar é alguém do design, para ajustar a tela, essas coisas. Para ajustar a tela ou para criar a tela? Acho que você vai criar. Para ajustar a tela e para criar, né? Tipo, tem os logos, umas coisas que têm um nome redondo junto e a gente tem que montar uma coisa. É, essa parte de logo, de mudança, de logo, o cara vai poder ajudar. Eu vou abrir lá. A parte de criação, eu acho que seria só o cheque... Não, a parte de criação... Não, a parte de criação... Não tem uma máscara, então, os caras... Não, acho que não dá uma máscara. A parte de criação de logo mesmo. Na própria login, a gente vai botar... É, login sem o combozinho embaixo para as coisas do servidor. Eu estava pensando nisso, né? É, numa tela de site, numa configuração, né? Que aí é possível dizer a distância, né? A gente não mexeu no código do meu redondo, porque está com esse problema do acesso ao serviço, mas assim, a aplicação está bem... Você encontrou os parâmetros antes de fazer essa repetição... É só um lugar que faz... É redu.com e tudo alterou para o que é redu... Sim, sim. E não conseguiu. E ele... Porque, de repente, como o redu tem vários serviços... Onde? Então, de repente, o servidor que está com o... Não está com o serviço de robar ou rodando. Vocês têm alguma paciência com essas coisas ou não? Tem. Eu vou contar uma próxima. Tem a do mobile lá. Parece que todos os dois... Não sei se vocês têm nenhum detalhe, não. Porque, na verdade, a empresa fazia parte dele. E Tiago foi contratado para fazer isso. Então, muita coisa... Entendi. Ela vai ser criado um debate também. Agora, essa aplicação, ela é genial. Porque ela permite que o professor crie um conteúdo... Certo. Vídeo, áudio e foto. E ele já é posto no mural. Entendi. Ele faz tudo no telefone... Ele cria áudio e telefone e interagia. É bem fácil mesmo. É muito bem feito essa aplicação. Quando o professor vai de celular e o Facebook... E o seu tempo está na aula para você. Vai ser bem importante. Vai ser um nome, Vitória. Vai ser um impacto, assim, relacionado. É muito, muito, muito poderoso essa aplicação. E ele vai colocar a MetroSul na vanguarda de aprendizado colaborativo e móvel. É porque, hoje, o que a gente vê realmente... Fila esse livro do... Pouco. Infelizmente, não deu para realmente fazer leitura. A gente tem que misturar mais... Isso é. Entendeu? Porque a gente... Tipo assim... Ah, eu falarei esse ano que vem. A gente poderia fazer um workshop com os seus colegas. Certo. Uma primeira ação já seria uma ação de... Formação dele mesmo para... Várias vezes, um encontro por mês... Fazer tanta coisa... Eu estou viajando nas próximas duas semanas. Eu viajo na sexta-feira para o Congresso Brasileiro de Formação Educativa e... Fico assinando toda fora. Aí não vou poder receber-nos nas próximas duas sextas-feiras, às 11 horas. Certo? E sexta-feira também não vou poder estar... De Congresso Brasileiro? De Formação Educativa. Eu vou estar no GVTN, lá no... Seja de salvação, semana que vem. Certo. Vou poder estar. Mas... Existe a Semana Zero, minha, uma outra ação aí. Que é justamente a gravação do teu vídeo falando... A plataforma falando do problema. Certo. A Semana Zero está a apresentação. A Semana Zero são cadernos. Eu já estou colocando. E só está faltando agora uma gravação sua... Falando do... Eu faço até... Pronto. Da plataforma e falando da... Dessa ação. Dessa ação. Ah, melhor. Eu faço. Boto no meu canal e mando o link. Pronto. Bando o link, eu coloco lá e repito para ver mais... Uma dúvida. A parte técnica. Essa parte de especificação e descrição do aplicativo e tal, lá no repositório. Vai ser em português e em inglês. Os dois. Os dois. Os dois. Porque o site já está em três idiomas. É em inglês, português e inglês. Outro. E a gente quer, em 2016, começar uma ação internacional. Certo. Certo. O que mais inglês estiver, melhor. A gente quer ser visto, quer ser achado, quer ser discutido, quer estar lá. Por exemplo, todos os posts lá da fanpage, tem 17 pessoas. A gente está colocando em língua. As imagens são bem-vindas. Tudo é bem-vindas. Então, esquece o Brasil. A gente quer colonizar. Gente, o Brasil não. O Brasil não ir mais. Não, não. Esquece o Brasil. É importante dizer isso, porque a gente tem esse complexo do país continente. Pois. A gente acha que o meio do Brasil. Esquece o Brasil. Porque a gente não é a gente. Então, a gente tem uma comunidade pra mim. É uma comunidade pra mim. Então, por favor, ganhe muito prestígio com essa ação. Se você tiver dificuldade de Thiago com H, Soares de Araújo... É, procura pelo MIT. Se tiver dificuldade, dá um passo e medinho para mim. Eu já dou um replay com o contato dele. Estava com essa primeira história. É amigão. Gente boa demais. Estou em Pernambuco? Estou em Pernambuco? Estou em Pernambuco. Estou em Pernambuco? Estou em Pernambuco. Acho que amanhã ela desistiu, né? Não, até oi. É, tem a ver. Como é que é VoIP? Agora é VoIP, né? Fim de futebol, VoIP. Por favor. Não, não. Ele é torcedor de esporte, mas gente boa. Muito legal. Sabe muito e muito... Então, pra parte do bairro... O bairro e o bairro, né? Bruno, tem algum informe? Tem, né? Tem oiça daqui. É bom botar aí, né, que a gente vai em breve... Em breve a gente vai estar fazendo um workshop. Você quer fazer esse workshop aqui, nesse espaço, para a comunidade, mas a gente poderia reservar um breve para você fazer uma bela apresentação para a gente. Quer uma contribuição aqui ou você quer fazer uma apresentação dentro do espaço da disciplina? Dentro do espaço da disciplina, você vai apresentar no dia em que eu vou apresentar também. Mas o que você quer fazer é uma apresentação maior. Quem é que a gente organiza uma sexta-feira para você fazer isso? Isso. Autos Guaraná. Peraí, meu gente. Agora está na verdade. Não sei. Acho que o Guaraná seria a gente, só que em breve. Que a gente poderia entrar tudo na plataforma. O que é uma coisa interessante é o seguinte. Você está conduzindo uma renovação. Você está trocando uma biblioteca e um plugin, um serviço. O interessante de você fazer isso no espaço da comunidade é para você dizer assim, mais alguém quer colaborar? Entendeu? Então a gente faria uma sessão especial, que não é reunião da comunidade, não é reunião da comunidade, mas assim, integração do Slack no p-review. Esse vídeo com esse nome, com a descrição bacana, vai você com toda a sua reflexão. Entendeu? E aí a gente diz assim, olha, desenvolvedores, olha, se vocês quiserem participar, entendeu? Aí já criavam uma sessão do fórum, né? A gente vai ir para a Carol fazer uma marquinha, um memes lá na fanpage, bota você como contato, o teu git lá como contato. Diz, olha, estou liderando esse projeto aqui. Aí, olha, vai trazer gente. Entendeu? Diz, olha, quem quer fazer esse desafio comigo? Quem quer se desverter aqui fazendo esse negócio aqui? Entendeu? E aí a tua ação transforma-se com uma ação de mobilização. Outra parte que a gente viu lá, o Iris foi o paguete. A gente estava tentando pegar uma máquina virtual e montar uma máquina virtual, para depois distribuir. Só que tem esse laguete aí, que é como se fosse uma máquina virtual, quer dizer, um ambiente de desenvolvimento ou por emprego. Acho que foi interessante. Então, será que... Será que não é isso? Será que tem outra ferrovia também? Não, o suporte kit, que é a comunicação do cliente. Mas aí tu acha que tu vai mexer primeiro nisso, ou é primeiro mexer no programa? Para fazer isso, tu vai precisar estar conveniente. É melhor o guarda que o guarda. É tanto ótimo. A gente vai ter que ser proativo da seguinte forma. É... Pautar Carol com notícia. A gente vai ter que ser proativo na seguinte forma. Por exemplo, em janeiro, quando o aplicativo estiver disponível, faz um meme para o maior barulho. Quando a gente fizer a formação dos professores, tem uma foto bacana, faz um memezinho e coloca lá na comunidade. Eu vou começar a... Como é que chama o Facebook? Como é o verão? É patrocinar a página. Como é que chama? Não é? Eu vou começar a repatrocinar. Eu já gastei mais de dois mil reais naquela página. Vou começar a repatrocinar. Ela chegou a 17 mil pessoas, não fica à toa não. Então, eu vou começar a avançar. E essas ações, assim, que puder dar visibilidade, trazer gente... Avisa a Carol, ela faz também uma notícia entrelinhas e solta. Impulsionar. Um exemplo de comunidade desse tipo é a Modelo. Modelo? Modelo. É a Modelo. Modelo de comunidade, assim. Que é meio participativa, que faz a gente preparando... Ó, eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Eu tento, tá vendo? Mas a minha cabeça de professor, o fato de ser professor, o fato de ter 45 anos, entendeu? Então, essa coisa da comunicação em rede é difícil para mim. Então, quem quiser tomar a liderança da comunicação, por favor. Entendeu? E eu ficar no meu lugar. O meu lugar é pensar novas funcionalidades. Como eu tenho... Tem sete alunos de doutorado que estão pensando coisas avançadas para o pedido. Então, ser cliente das aplicações, animar até certo ponto. Mas eu não posso estar no centro do processo, certo? Porque eu vou... Eu sou uma pedra. Entendeu? Eu não tenho a velocidade de uma pessoa de vinte anos, de vinte e cinco anos. Então, tá certo? Então, alguém tem que... Então, que cresça essa pessoa, entendeu? Que cresça essa liderança. No caso do Logos aí. A velocidade com que se comunica com os professores. Então, ele é a pessoa ideal para fazer isso. Se fosse comigo aí, eu já não posso. Amanhã eu ganho do aula. Entende? Ia ser uma hora por semana. Então, não faria não. Entendeu? Nesse caso da mobilização, está vacante. O espaço está aberto. Entendeu? Para que uma liderança cresça. O espaço está aberto. Foi até o meu chamado lá no grupo. É o Ida Saulo. É o Departamento do Professor. Como a gente está dentro da academia e eu sou o professor, aí fica aquela coisa. Todo mundo olha para mim esperando alguma palavra. Isso é. É horrível. Eu atrapalho. Quando vocês fazem, eu aceito esse papel, eu atrapalho. Eu não posso ter alguma palavra. Eu sou mais um participante. Entendeu? Em algumas coisas eu sou mais interessante e em outras coisas eu vou atrapalhar. Entendeu? Então, no caso dessa mobilização, com alguns lugares, por exemplo, sentar com a Secretaria da Educação é o meu papel. Então, eu vou usar o meu prestígio para abrir certas portas. Mas, para os desenvolvedores, o cara olha para mim e diz esse babaca aí, não sabe de nada. Não adianta eu ser interrompido nesse momento. É o Ida. Entendeu? Então, em outros lugares, é outra pessoa. Eu tenho que saber exatamente como cada um pode jogar nesse tabuleiro. Entendeu? Então, para mim, eu estou muito certo disso. E eu sei que, se eu ficar no centro do processo, eu vou atrapalhar. Entendeu? Entendeu? Então, que cada um, no caso do Lopes, assim, ele cresça. Mas, tu tem que ter uma noção também do time. Entendeu? Porque, senão, fica aquela empresa que sofre comercial, vende dez, só tem capacidade de produzir uma. Aí, quebra a empresa do mesmo jeito. Mesmo que tu passou dez pedidos, mas quebrou a empresa do mesmo jeito. Entendeu? Então, tu tem que entender a capacidade de crescimento daqui. Por quê? Porque isso é uma atividade criativa. Se tu estressar do lado de cá, aí a galera para. Para. Entendeu? Então, tem que empagar. E tem que fazer assim, tem suporte, né? Exato. Pode ter suporte para 600 pessoas. Não tem suporte. Eu acho que não. Não tem suporte. Não tem suporte. Não tem suporte. Exato. Aí você vai ter que ter um projeto institucional, vai ter que ter recurso, vai ter que ter... Porque ele é toda uma pirâmide de gente para fazer isso, entendeu? Então, eu estou dizendo isso com coração aberto mesmo, porque tive problemas na época do Redu, entendeu? Aí ficava eu como mais velho, abria a boca e o pessoal calava porque tinha o modelo de professor. professor. Depois que eles ficaram curtos comigo. Aí eles diziam, vai, 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 vai. Eita, porra! Ou seja, eu inconscientemente estava sufocando todo mundo, entendeu? Aí, opa! Aí, dali para a frente, eu me dei que tem que ser mais um e saber qual é a minha habilidade, Aonde é que eu vou ser útil aqui, entendeu? Então, eu estou... Entendeu? É uma gestão colegiada, está claro que é uma gestão colegiada e que cada um coloque na frente, o que tiver melhor do seu potencial. Outra coisa é, tipo, tem uma divulgação massa para a parte da cadeia, tipo, é aberta todo mundo, tipo, mas eu acho que não tem muita divulgação para, por exemplo, a gente divulgar, tipo, o mesmo instinto para as pessoas da gênera. Aí, isso fica meio, ah, será que é subprojetante sim? Mas não é do sim, o projeto é da comunicação. Que foi uma coisa que deu uma ideia, a ideia da comunicação, da disciplina, é justamente essa, você tem que trazer gente do CR, gente do CAC, para dar uma outra visão também. Sim, sim. Tem uma ideia de pessoas que estão interessados, mas é... Eu não sei se vocês estão falando, tem um pessoal do CESA ou não? É do CESA? Tem um cara, tem dois OPR. Na verdade, tem aquele Marcos e o Alexandre, que apresentaram, né? Que é um cara que trabalha na Samsung. Tem o Yuri, que está na OPR. Ou seja, foi, mas você tem razão. Tem toda a razão. Então, começamos uma conversa com os coordenadores do curso de licenciatura da Ural. Se der certo, aí a gente coloca isso aqui para que outros professores de lá utilizem outros propósitos, tanto para implantar em escola, quanto para tentar ver o código, etc. Então, na Rural, longe daqui, entendeu? Então, é isso aí. Mas, assim, divulgação para divulgadores, designers, participação de mídia. Acho que tem que ter melhor isso. Não só divulgar, que é a implantação da plataforma. Mas, assim, trazer umas pessoas para participar. Com certeza. Eu acho que o pessoal da educação, o pessoal do PIBID mesmo, que faz muito... Cria muita dinâmica de ensino, né? Então, de repente, ó... O que é que dá para fazer de diferente? É, pode ser. Outra coisa é orientações, por exemplo. Tem dois alunos que querem fazer monografia. Uma é da faculdade de Salesiano e outra é da SWAT. Aí eu estou colocando eles para o fórum. Vai para o fórum e tenta fazer a instalação. Então, eu posso trazer, aumentar a comunidade dessa maneira. Vem fazendo isso. Atrair desenvolvedores e não consigo. Confesso. Porque eu não sei programar. Eu não sei dialogar. Eu não sei dizer assim, mas... É interessante. Vamos fazer, João. Não sei convidar os caras para... Entendeu? Não sei. Tem que ter alguém criativo para fazer as chamadas. Exatamente. Estava conversando comigo, inclusive, essa semana. Eita! Eu perdi a palestra do cara de chefe, em abril, lá em Portugalinha. Eu não sei. O que é que custa a gente pegar o telefone e ligar para o cara? Certo? Então, talvez um pouco de atitude também. Vamos! Para que você falou de chefe aí? Ah! Quer interagir com ele? Vamos te ver. Vamos se dedicar. Pessoal, a gente é nesse projeto aqui. Está com dificuldade nisso. Você pode explicar para a gente ou conhecer alguém que possa fazer o telefone? Conversar com o mundo. Eu acho que é um exercício que a gente tem que começar a praticar. E evangelizar a comida. Exatamente. Ele foi para o físico. Evangelizar a comida. Vai! Vai! Acabei de ver... Ah! Também o projeto lá, né? É! A pessoa que ela disse, a gente chamou a pessoa que ele ouviu. Pronto! Aí, eu já ficamos lá. Ah! Eu tenho esse projeto bacana aqui para vocês contribuírem e tal. Então, boa! Porque até quem está conversando assim... Não que eles vão fazer qualquer coisa, né? Assim, mas sempre quem está conversando, dá um foco no projeto para avaliar, para ver se tem alguma coisa. Isso é interessante. Vou usar a máquina que eu estou arrumando. Ah, é? Não! Vai ficar famosa. A primeira degustação... Ah! Ela não tem que passar um dia para tentar avalar. Eu estava me lembrando de outra coisa aqui, que era... Assim, eu entendo perfeitamente isso. Mas, por exemplo, outra ação que eu estou fazendo. Tem um aluno do mestrado que é do Acre. Aí, saiu um edital no Acre. Aí, a gente está ajudando ele a submeter o projeto lá, aprovar para o Acre, fazer instalação lá. E aí, como está? Leu dúvidas, etc. Então, tem certas coisas para fazer crescer a comunidade que eu consigo fazer. que é uma coisa mais institucional, é uma coisa mais para professores, é uma coisa mais relacionada ao trabalho acadêmico. Então, o que eu posso fazer para ter uma melhor canção? Eu faço. Por exemplo, participação com empresas, prestadores de serviço, entendeu? Faço. Com a Secretaria de Educação, abrir portas, etc., faço. Mas, com desenvolvedores, zero. Então, a sua maior liderança que eu sei que você é muito boa. A gente está só, porque não é nem assim, faz mais o que a gente está fazendo. Mas, quando essa coisa do mobile, vai fazendo assim, sabe? Olha, eu estou fazendo isso. Vai lá no LinkedIn. Não, eu estou ligutando. Porque, no máximo, não caio. Que eu toso nas comunidades privadas. Neles que você subiu. E na verdade, essas coisas… Você falou em empresa, mas questão da escola privada, você já nem pensar. Nem pensar. Aqui é comunidade. Nós somos obcecados pela estruturação de uma comunidade internacional, que a gente se espelha no Muzila, no Moodle, no Collab, para a gente ter a maturidade de dialogar com diferentes atores para que a comunidade... Se tu quiser abrir uma empresa para atender escolas privadas com o perdedor, muito bem-vindo. Mas não é uma iniciativa da comunidade. Não seria, num primeiro momento, não seria nem questão de mercado lógico, é questão de realmente experimentar com o público. Mas, quando, se o projeto é aberto, por que ele pode ser em contato? Não, a gente não tem energia para fazer isso. Se um técnico do Collab Imaculada de Fortaleza entrar em contato, aí eu vou dizer, participa do fórum, usa aí... Ah, então você não dá suporte para isso? Não, suporte não. Não, mas o que é que não é acessível para isso? Não vou fazer visitas à escola, convencer as escolas a usar o perdedor. Mas, no meu caso, é o seguinte, porque eu tenho um problema, porque acho que eu já tinha falado anteriormente. Foi boa essa dúvida. Existe uma escola, certo, que é daquilo da minha esposa, são 200 alunos. E aí eu tento conversar com você para usar o free. 30 alunos é uma atividade de alunos de cada tempo. Não, a gente estava lá. Entendeu? E aí eu disse, olha, estou à disposição de capacitar os professores e os alunos utilizarem a cena para a escola. Fantástico. Aí você falou o seguinte, tem alguém lá que dá um técnico do Collab Imaculado, uma coisa, alguém que dá suporte, que faz o site, etc? Não, não... Mostra para ir no fórum. Entra aqui no fórum que a gente te ajuda. Agora, super bem-vindo. Agora, a gente não tem aqui na comunidade nenhuma ação de promover visitas à escola, etc. Não, eu faria... Não. Aí eu acho que... Aí já é... Estou dizendo, nessa escola, olha como é a casa. Seria no sentido de experimentar realmente a... Não, não no sentido comercial. Entendeu? Porque nós temos, ela como free, são 30 alunos. Entendeu? É mais ou menos a estrutura que ela tem. Não, é cada professor. Não, não é. Não, não é. Não, não é. É free para milhares de alunos. Pronto. Aquela tela. Aquela tela. Aquela tela velha. É uma tela que confunde todo mundo. Já saiu agora também. Pronto. É justamente isso aí que eu me dou em 30 e eu digo, não. Dá para pegar cada professor, cada disciplina. Não, não é. Essa tela é quando, em 2013, vieram o serviço. Pronto. E aí, é nesse sentido. Não é no sentido comercial. É. Por exemplo, a gente não tem aqui uma pessoa que faça instalações para as escolas. Qualquer escola, qualquer empresa que bater aqui. Estou com dificuldade de instalação. A gente vai atender. Certo. Mas assim, vocês não criam distância? Não. Isso é. A escola ia ter que ter um servidor para gerar distância e tudo mais. A escola pública, a única ação que a gente tem é essa. Porque enquanto comunidade... Mas o servidor vai dar aqui. Não. O servidor... Você não imagina como é que está. Foi um apoio de uma empresa parceira do Centro Informático que cedeu 40 mil reais para pagar a novidade do hosting da Hotlink. Se tu entrar na página na EAD.OPEREDU.COM, vai ver a marca dela desse tamanho. É a MC2. Que foi comprada semana passada pela... Pela DEL. Pela DEL. Certo. Então, a MC2 está bancando 40 mil reais transferido para a Hotlink. A gente tem que atender dinheiro, inclusive, para bancar depois do banco que vem. Mas o servidor não seria... Tem o servidor central, que é a escola de privilégio. Não sei como é o servidor. Mas o servidor não é essa. Então, a pergunta é boa. Porque, por exemplo, tem software livre que tem o código que está aqui e ele tem uma instância... A gente poderia cobrar para as pessoas usarem daqui, mas a gente não tem essa estrutura comercial. Não, assim, não cobrar. A gente não poderia acessar assim. Então, essa daqui está lá na Hotlink. Ah, essa daqui. Essa é a que a MC2 cedeu para ser utilizada gratuitamente para as escolas públicas. Eu acho que é muito bom. Eu acho que esse papo franco... Claro. Veja, essas perguntas são super pertinentes. Porque vai dando um pouco de contorno ao que é o core dessa comunidade. O core da comunidade é de evangelização. É o termo que se usa lá em software livre. O que é? A gente evangeliza em quatro eixos. Professores, designers, programadores e prestadores de serviços. A gente quer atrair professores. Então, é um pouco a tua missão na comunidade. A gente quer atrair desenvolvedores. É um pouco a missão de livros. Com pessoas como você. Está certo? A gente quer atrair prestadores de serviços. É um pouco o meu perfil. E a gente quer atrair designers. Que eu não estou conseguindo. Porque é meu perfil também. Certo? Então, quem estava nessa função aqui era um ex-aluno de mestrado chamado Efton, que é professor em Cabaru. E não tem ninguém nessa coisa aqui. Então, é minha preocupação trazer essa pessoa. Esses quatro eixos aqui, a gente vai fazer com que mais pessoas contribuam com a comunidade. Mais pessoas adotem o código, etc. Então, a missão que começa a se desenhar na cabeça da gente, assim, na nossa comunicação, que na virada para 2016 eu vou trazer uma pessoa para a gente passar um dia e fazer um planejamento estratégico, declarar a missão, o valor, etc. Para a gente se posicionar no mundo tão bem quanto o Mozilla Mundo faz, certo? Para ter 1.600 pessoas contribuindo, 670 mil usuários cadastrados, empresas partner do mundo inteiro, etc. A gente tem experiência para fazer isso aí. Vai declarar uma estratégia na virada para 2016. Está certo? Já sei quem é a pessoa. Está certo? Então, essa é a dúvida de vocês. A gente pode assentar todas as fantasias ditas para cá, porque aí a gente vai misturando o nosso entendimento, está certo? Vai construindo essa unidade. Está certo? Isso aqui, no modelo de software livre, é como se a gente fosse o core da comunidade. Certo? E a gente tem um escritório absurdo. Está certo? A nossa instituição que acolhe a UFPE, a infraestrutura que a gente tem para desenvolvimento é o centro informático, a infraestrutura de TI é maravilhosa, o suporte de TI é maravilhoso, e comunicação, tem telefone, tem sala de reunião, tem tudo. A comunidade não está se encontrando com os corredores para ajudar. Está certo? Então, a gente, com um pouco de alinhamento estratégico, a cada mês a gente pode ter metas de crescimento bem interessantes. Sim, falando nessa questão da disponibilização da estrutura, semana passada foi agendado treinamento, hoje, novamente, e como eu tinha falado anteriormente, a gente já tinha falado pela questão do feriado para a gente ter dano. Então, vamos ver nas próximas aí, já que tem essa questão de possibilidade de visitação, ligação para as escolas, já vai estar rodando já a plataforma, para a gente ver se traz os professores e técnicos que queiram conhecer mais da plataforma. Comecei em novembro, viu, a gente marca uma manhã. Certo. Tá? Também. E, amadurecendo, a gente começa... É que é também essas duas sextas que você vai estar ausente. A gente deixa o congresso anual de informática educativa e tem que ir como parte da comunidade importante que eu participe, inclusive para a comunidade, que é o lugar onde eu faço a minha apresentação, entendeu? Aqui é nos congressos de software e eu na comunidade de informática educativa. Também. Marça, uma hora, pontualmente, dura o avião. Obrigado. Valeu. Tem alguém aí? Teoo... Tchau. 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 MUITO. MUITO. 갑ura, MUITO.